Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 14 de março de 2021, amanhã que é o dia do gato, dia do cavalo e também o dia da borboleta. Hoje voltamos aí firme e forte com a águia real, quero mandar um abraço especial aí para minha amiga Ana Paula, também para a Sol. E hoje a gente vai ficar aí com dois telefones aí da nossa amiga Cássia e também da nossa amiga Flávia. Isso tudo aí da Banca Águia Real. Um abraço aí para o meu grande amigo Josué Polido, também o Tomé, meu amigo Roberto, o Rildo, meu amigo também o Valmir, lá de Bivéu, o Forrocho. O Federal deu um ternão aí, que eu gosto de jogar ele e hoje eu não estava com palpite no Danadinho, que é o touro, coelho e vaca. Eita terninho bom, viu? Eu ganhei muitas vezes esse terno. Mas deu para dar um palinho aí na preferida aí, que é a 1-0, né? Então deu para salvar aí. Deu no quinto, tá bom, joga pouquinho, 20 centavos ao quinto. É, porque se você for acompanhar milhares todo dia aí, sai de baixo, né? Você quebra, né? O máximo mesmo é um realzinho para distribuir e deixa rolar. Tá bom. Meu talento tá ótimo. Mas vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Muito bem, aqui ó, 814 da borboleta, 841 do cavalo. Aqui ó, 242 do cavalo. Aqui ó, 642 do cavalo. Aqui não deu viradinha. Aqui ó, 541 do cavalo. É, 154 do gato. 415 da borboleta, 514 da borboleta. Essa já deu virada demais da quana. Aqui ó, 714 da borboleta. 942 do cavalo. 744 do cavalo. Aqui ó, 041 do cavalo. 014 da borboleta. Aqui ó, 016 da borboleta. Aqui ó, 215 da borboleta. E aqui ó, 854 do gato. Muito bem. Então amanhã, as dezenas dominantes. 1441, 1144. Os bichos do dia. Gato, borboleta, cavalo e burro. Hoje interessante, né? Os pintinhos estavam tudo piando lá e deu danado o galo no coco, né? Tomara que alguém tenha ganho, né? Eu não joguei grupo. Tá aí. Algumas milhares boas pra julgar invertido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou aventurar esse carneiro e a águia. Inclusive eu vou julgar essa milhares aí valendo um duque 08 28. 28 08. E esse gatinho também com as 055 não tá ruim não. Tá aí ó, alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. E alguns grupos ó, gato, cavalo, borboleta, carneiro, águia e urso. Amanhã é domingão, né? Amanhã eu gosto de julgar aquele terno. Peru, urso e carneiro. Ó, ternão aí de domingo. Vamos aí a cruzetinha, né? Tá aí ó, amanhã dia 14 eu coloquei um gatão aí com a 953. Uma águia com a 206. Então uns milhares pra julgar invertido ó. 3, 4, 8, 6. 5, 1, 4, 0. 9, 7, 12. 7, 1, 48. Jogo contra 5. Todo mundo reclamando que ninguém ganha. Aí que tem que jogar mixaria mesmo. Aí que eu só vou na pescaria. Porque não tem jeito, né? Você ficar uma crise brava, você ficar julgando demais. Mas não tem jeito, né? Então tem que ir no sapatinho mesmo. Só salvando e deixa rolar. Então, ó lá. 3, 8, 6 do tigrão. 6, 8, 3 do touro. 3, 4, 6 do elefante. 6, 4, 3 do cavalo. 5, 4, 6 do elefante. 6, 4, 5 do elefante. 3, 4, 0 aí do coelho. 0, 43 do cavalo. 5, 4, 5 do coelho. 0, 45 do elefante. E 0, 54 do gato. 5, 5, 10 do burro. 0, 15 da borboleta. 9, 10 aí do burro. 0, 19 aí do cachorrão. 5, 12 aí do burro. 2, 15 da borboleta. 9, 12 do burro. 2, 19 do cachorrão. Essa é boa. 9, 7, 2 do porcão. 2, 7, 9 da vaca. 9, 5, 3 aí do gato. 3, 5, 9 do jacaré. 2, 0, 6 aí da águia. 6, 0, 2 do avestruz. Então, ó. 4, 5, 3 do gato. 1, 5, 4 do gato. 7, 14 da borboleta. Ou 7, 4, 1 do cavalo. Beleza? Então tá aí os palpites, então, aí, para o dia 14 de março de 2021. Um forte abraço aí a todos aí. Um ótimo domingão a todos aí. E boa sorte!